Música Atuação solidária, atuação social, atuação comunitária, atuação sustentável, atuação humanitária, atuação ambiental, atuação. A partir de hoje a TV Câmara começa uma série de programas com o objetivo de destacar exemplos de atuação voluntária, de atuação em favor do próximo, de atuação em favor da vida, de atuação por um mundo melhor. No programa de hoje você conhece o projeto Soparseiro, que há quatro anos distribui cerca de 100 refeições por semana para moradores de rua e outras pessoas necessitadas no centro da cidade de Santa Maria. Música Há quatro anos, dia 17 de maio de 2016 mais precisamente, eu estava em casa tomando uma sopa com os meus filhos e tive a ideia, assim, no jantar mesmo, Ah, eu vou fazer umas refeições, umas sopas aqui em casa e vou distribuir amanhã. Foi uma coisa bem pontual. Daí terminei de jantar, chamei alguns amigos e falei, o que vocês acham? Vamos fazer uma sopa aqui em casa, distribuir, colocar em umas marmitas e... Daí, a primeira pessoa que eu falei, ele estava num restaurante jantando, ele já falou com o dono do restaurante, que já falou com o chefe de cozinha e em quatro dias, mais ou menos, a gente estava numa turma de dez pessoas e com um local para fazer. A gente fez uma reunião e já organizamos, assim, ó, vamos começar tal dia, já escolhemos o nome, escolhemos o cardápio que a gente ia fazer, né, foi uma sopa de legumes a primeira refeição e, assim, a gente foi falando para todo mundo. Daí, a gente ia falando com amigos, ia falando com... ia em alguns estabelecimentos, perguntar se podiam ser apoiadores do projeto e, assim, cada um foram buscando, né, apoio para o projeto. Então, a gente tinha, assim, no início, dez pontos de coleta na cidade, pessoas que, quando a gente foi buscar, se propuseram ajudar. A gente recebeu muitas doações, muitas que a gente teve que ir atrás de um local para deixar as doações, que a gente não tinha onde um lugar, né, um estoque para organizar um estoque, porque a gente não tinha também noção do que a gente ia receber. Para a gente avisar os moradores de rua, né, comunicar que a gente ia na tal segunda servir uma refeição, a gente distribuiu grupos e fomos para praças, né, conversar com eles, ó, tal dia, na segunda-feira, na rua 24 horas, a gente vai distribuir uma refeição, uma sopa de legumes e, assim, a gente pedia para eles também falarem para outras pessoas, né. Só que, mesmo assim, o dia que a gente fez a primeira edição, a gente não sabia mais ou menos quantas pessoas que iam ir, né, a gente pensou, vamos fazer no mínimo para cem pessoas, né, melhor que sobre do que falte. Então, a gente fez, assim, em torno de cem refeições e, na época, como a gente confeccionava a refeição na rua 24 horas mesmo, num restaurante que nos emprestou, que foi voluntário também, a gente levava o panelão e servia na hora para eles, né. Então, foi toda uma função, foi 15 pessoas envolvidas na parte da produção, da distribuição, organização dele, lotou, assim, foi uma fila gigante, a gente serviu 63 refeições no primeiro dia. Quando a gente terminou tudo, nós sentamos, assim, para avaliar, né, tudo o que aconteceu na noite, a gente estava muito emocionado. Assim, a gente tem até fotos que um colega nosso fez, assim, a gente estava extremamente emocionado porque foi muito gratificante, sabe. Tipo, a gente estava, nós, a gente não tinha noção, na verdade, do que a gente estava fazendo. A gente estava, vamos fazer, todo mundo parceiro, mas quando a gente serviu a primeira refeição e eles comiam, assim, aquele agradecimento pela gente, sabe, é, assim, é só quem vai lá e conhece o projeto que consegue ver isso mesmo. O que o seu parceiro acredita? Que todos nós estamos aqui por um propósito e é isso que a gente tenta manter no grupo, né. E, principalmente, toda a ação, a doação voluntária, ela precisa ser feita com amor, né, sem olhar a quem, sem esse pré-julgamento de quem precisa, de quem não precisa. Nós acreditamos muito que quem está lá, né, para receber esse prato de comida é porque merece, é porque precisa realmente, né. Então, eu acredito que todo trabalho voluntário, ele muito mais nos escolhe do que nós escolhemos a ele. É muito gratificante mesmo. A gente também tem os voluntários que nos cedem os espaços para a gente fazer, né, porque como são de 80, 100 refeições, a gente necessita de uma cozinha industrial, né. Então, a gente já teve três parceiros durante esses quatro anos que nos emprestaram essas cozinhas, né. Então, também eles custeiam a luz, a água e o gás, então são voluntários também do projeto. Hoje nós contamos com mais ou menos 20 participantes, né, voluntários. Todos têm suas profissões, são estudantes, enfim. E na segunda-feira eles se doam ao projeto, né. Então, assim, é dividido em três partes a nossa segunda-feira. A questão da arrecadação dos alimentos nos pontos de coleta, né. A produção, o pessoal que vem fazer o transporte e o pessoal lá da distribuição, que chega mais cedo lá, a gente distribui às 19. Eles chegam às 18h30, montam uma tendinha, colocam nosso banner, organizam a fila. A gente recebe também doações de roupas e cobertores que o pessoal já deixa lá na segunda-feira direto, às 19h. Então, a gente já começa a distribuir também as roupas junto com as refeições, né, junto com a chegada das refeições. Só que hoje o grupo de voluntários está fechado, né. A gente já tem o número certo para todas as etapas do projeto, né. A gente precisa de voluntários para doar, né. A gente precisa muito de doação. A gente faz, às vezes, alguns eventos, né, para arrecadar fundos, assim, tipo, carne e marmita são as coisas que a gente tem mais dificuldade de receber, né. Então, a gente faz alguns eventos em Santa Maria, que vocês já ouviram falar do Sou Parceiro, em Canta. A gente faz alguns bares, alguns músicos que vão lá e tocam e a porta é para nós, o couvert, né. Então, a gente compra carne e marmita, que são as coisas que é mais difícil de receber. A gente tem os pontos de coleta que a gente divulga nas redes sociais. A gente tem Instagram e Facebook, então, eu estou lá, Sou Parceiro, a página. Toda semana, a gente monta o cardápio, vê o que a gente tem em estoque. O que a gente não tem, a gente pede, né, nas redes sociais. A gente coloca um postzinho ali e os pontos de coleta para deixar esses alimentos, né. Atualmente, a gente está servindo em torno de 80, 90 marmitas, né. Sempre suprindo a demanda que tem lá nas 24 horas. A gente nunca faltou, graças a Deus, assim, a gente sempre faz um pouquinho a mais. E algumas vezes que sobraram, a gente o levou na casa de passagem, ou a gente o levou em outros lugares, assim. Até mesmo nas praças, a gente já saiu, se distribuiu, né, uma turma, assim, cada uma levou um pouquinho em outras praças. E é assim, a turma toda envolvida. Eu entrei no Sou Parceiro faz três anos, né. E o que me chamou a atenção dentro do projeto foi isso. Aqui dentro, nós não temos profissão, né. Nós somos todos iguais e nos juntamos em benefício dos nossos irmãos que não têm condições, né. Então, aqui não interessa se nós somos o que somos fora daqui. Aqui, nós somos todos iguais, tá. E o nosso projeto também, o que é importante, é que as doações são de voluntários desconhecidos, né. Nós não fazemos propaganda de ninguém, temos empresas que nos ajudam, mas as empresas mesmo, elas que disseram, não, a gente não quer aparecer. A gente doa na condição de não aparecer. Então, isso é muito bem-vindo. A gente doa na condição de não aparecer. A gente doa na condição de não aparecer. Meu nome é Elize, tenho 49 anos e acredito, tô acreditando bastante no projeto das segundas-feiras, porque é o que o pessoal precisa pra jantar, é a limitação que eles têm. E eles estão contando com isso, nós, todos. E, enfim, tem pessoas que, às vezes, nem é morador de rua, o projeto tá apoiando, principalmente em roupas agasalhas. E tá fazendo o seu melhor, o seu possível, mesmo que seja um arroz e um feijão, é feito com amor e carinho. E é o que está mantendo o povo de rua. Meu nome é César Renan da Silva Silveira. E eu tenho 62 anos e, assim, ó, tô falando do projeto que é bom. Só parceiro, eu gostaria que mais empresários participassem pra uma doação de alimentos e que venham a beneficiar outras pessoas. Eu gostaria que os empresários participassem, que dessem cursos pra as pessoas que querem trabalhar e dessem cursos. Os legistas, eletricistas, então, proporcionassem cursos pras pessoas que realmente querem trabalhar. Meu nome é Thiago, eu tenho 26 anos, aí vocês estão de parabéns, que estão ajudando os moradores da rua com esse alimento aí. Quem dá esse alimento pra nós é Deus, que nós temos na rua, mas pra nós nunca falta nada de comida, né? Nem o café da manhã, nem nada. Mesmo se tem uma sacola de pão no contêino pendurado, mas vou lá e pego, alimento, engolgo. Porque eu não posso reclamar, eu já tô aqui na rua mesmo pra se ajudar junto com meus irmãos que estão morando na rua comigo, hein? Mas pelo menos não temos roubando, não temos incomodando ninguém, mas apenas o cara agradece por esse alimento do dia. Meu nome é Josias Lourenço da Rosa, eu tenho um irmão gêmeo comigo, que é o Leandro Lourenço da Rosa, que tem a mesma idade minha. Eu tô com 60 anos e ele também tá. Então a gente praticamente vive assim, né? Mais da coleta, que eu faço, né? Porque ele tem problema, assim, ele é meio doente, não tem problema nas costas e não consegue se mover como eu. Então como ele tem esse problema, é só nós dois, a gente mora sozinho, né? E aí, da minha parte, eu faço a coleta, né? Trabalho na parte do reticágio, né? Da latinha e do papelão. Pra nossa segunda-feira é bom, já se leva, né? A comida e tudo, já dá pra ele, dá pra mim. E na segunda nós temos aqui com a Bianca ali, né? Que nos ajuda, a tia Lola, também mais outra senhora, na segunda. E na terça-feira tem aqui da igreja também, que eles dão ali, da Universal na Praça. E na quarta tem aqui também com outro grupo. E na sexta tem o grupo da Tia Carla, também, que nos ajuda bastante também. Então a gente vive assim, né? Praticamente desses grupos aí. Mas isso, né? Pra nós que somos assim, pro meu pessoal aqui também, que são meus companheiros, né? Uns de trabalho, outros não tanto. Por causa, assim, que moram na rua, né? A gente, né? Olha assim, e eles precisam mais do que eu, né? Porque eu ainda tenho a casinha, né? Assim, tenho onde morar e tudo. Ainda que cuido do meu irmão doente, mas pelo menos eu tenho onde morar. E eles não têm, né? Então eles moram na rua, posam aí. E às vezes, né? Os albegues não aceitam e tudo. E eu acho isso um pouco de preconceito, né? Nós passemos aqui de madrugada e a gente ficou muito triste de ver assim, né? Alguns, até mesmo daqui, que vêm aqui pegar sopa, dormindo na calçada. Uma noite fria da semana passada, chovendo. E dá até pena de ver. Eu só não levo pra minha casa, porque a minha casa é muito pequena, né? Pra recolher todo mundo, mas o desejo a gente tem de levar eles também. Dá pra casa pra morar com nós, mas não tem como. Mas se eu pudesse, eu levava. Então eu peço a todos, né? Da comunidade, todos da Associação Social, todos assim, dos grupos, né? Que são dependentes, né? Disso aí que tá aí, né? Olha mais um... é pouco para essa classe, né? Para os moradores de rua. Não tenha tanto preconceito, como muitos têm hoje, né? Que acham que por um morador de rua é bandido, é traficante, é marginal. Não, não, tem gente trabalha dentro aqui também. A gente ajuda e eles também ajudam a gente a ajudar eles. Então é bem interessante. É super gratificante pra nós que a gente faz parte do projeto. E a gente acaba envolvendo todo mundo, família, conhecidos. Tem muitos colegas meus de faculdade aqui, namorada, amigos, enfim. É bem interessante o projeto todo. E a gente fica honrado de poder ajudar o próximo. A gente até dá umas voltas de vez em quando pra pegar o pessoal que não pode vir até aqui, que tá meio por perto. A gente já meio que sabe os pontos, onde eles ficam, né? Então é bem interessante. É um ciclo, né? A gente tem que fazer parte, ajudar de uma forma com que a coisa ande, digamos assim. É um público extremamente variado, assim, na minha opinião. Porque vai desde pessoas sem condição nenhuma, moradores de rua mesmo, que tem vários, graças a Deus não são muitos, mas sempre tem. Aqueles que a gente sabe que não tem nada. Até pessoas com sua casinha, mas com condições precárias, né? Que tem o seu trabalho, mas que tem o mínimo. E que, como a gente diz, a pessoa ganhando, né? Esta refeição e tem os outros grupos em outros dias da semana. Não que a pessoa ficaria, se não ganhasse, a refeição ficaria sem comida. A pessoa tem. Só que, pelo menos, a pessoa sobra aquele dinheirinho pra utilizar com outras coisas, com outras necessidades. Nós temos gente, nós vivemos e nós precisamos muito de vocês. Então, ó, vamos ajudar pra nós podermos ser ajudados. Porque o país que tá agora, né? Então, tem que ser assim. E eu sempre falo, o povo brasileiro é um povo unido, é um povo de força, é um povo que se ajuda. Então, aqui está a prova. É povo ajudando o povo. Brasileiro ajudando brasileiro. E eu digo, nós temos orgulho de nos chamar brasileiro. Vocês são brasileiros. Eu sou brasileiro. Nasci aqui. Nós somos brasileiros. Eu agradeço a todos vocês e peço, povo brasileiro, ajuda. Ajuda mesmo, que vale a pena. Estende a mão, né? Vale a pena. Povo ajuda o povo. É assim que o nosso Brasil vai andar. É assim que o nosso Brasil vai pra frente. Nós dependemos um dos outros. Ó, é só isso aí. Dependemos um dos outros. E aí está, ó, a boa mão. Esses são os anjos, ó. As anjos que estão aqui, ó, ajudando, ó, ó, né? Pra dar o pão, ó, pra nós, pra nós não passar fome. É o que eu peço pra comunidade, né? Que vai, que vai, é, que vai estar nos vendo, vai estar vendo eu, né? Exatamente. É que oie mais pelos maniadores de rua, entendeu? Oie mais. Porque nós não temos, assim, sabe, assistência de partido nenhum. Aqueles não pregam política. Aqueles não são disso aí. Não temos, né? É, assistência de governo. Não temos nada. O que nós temos aqui é intimamente ajuda do povo. Nós vivemos dependendo do povo. Dependendo deles. Nossos companheiros aqui, ó, que são trabalhadores, que puxam o carro o dia inteiro, como eu, vive, né, do auxílio da Mamitex, auxílio do povo. Então, se o pessoal que está nos assistindo puder ajudar a abrir mais, né, a mão, assim, a roupa também, ó, tudo que nós ganhamos, é tudo dependente, né, de vocês. E eu fico muito agradecido, né? É assim que nós vamos construir um país melhor, um país que vai pra frente, que eu tenho certeza que esse país tem como mudar. Tem jeito, sim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.